Belém toca a bola Vem aí A equipe do Pato, Mazeto, lança em profundidade Thiago Selbach tira Volta a bola com o Dio Vem o Jaraguá Dio, tentou a jogada, o Dio se perdeu todo Recupera o Pato, vem Belém Aqui, tocou no Marquinhos Vai fazer o gol Gol Do Pato Marquinhos, número 4 Balança Rede, a equipe do Pato Futsal 1 pro Pato, 0 pro Jaraguá Alexandre, é aqui É, um lindo contra-ataque do Pato Futsal O Dio acabou errando na condução da bola O Diego Belém roubou dele, carregou Pisou pro Marquinhos e com classe Deu uma cavadinha, abrindo o placar Aqui no ginásio do Olivar Lavarda Agora o Pato tem 1 O Jaraguá tem 0, Renan Boa jogada no Pato Futsal, Marquinhos Finalizou com muita categoria Tirando do João Neto A equipe do Jaraguá tem escanteio Pra cobrar e faltando 11 minutos Pro fim do jogo Aí o Pet Toca a bola, Igor Mota Girou o Dio Pra cima o Dio Goool Do Jaraguá Aí o Dio se redimiu do gol que ele perdeu agora há pouco, Alexandre E consegue empatar o jogo O Pato Futsal tem 1 A equipe do Jaraguá também tem 1 É, o Dio tentou 1, tentou 2 E na terceira ele foi feliz Fez o giro ali em cima do defensor da equipe do Pato Futsal Deu a cavadinha sem chances pro goleiro Wolverine dessa vez, Renan É, ganhou na força, né Ele muito forte fisicamente Vai vendo no replay aí Ganhou a marcação E conseguiu empatar o jogo 1 a 1 Entramos no minuto final de jogo Jean Wolverine Ficando dramático a situação aqui no Dolivar Lavarda Tentou o Diego Belen Caiu A arbitragem diz que não foi nada Vai fazer o gol do Jaraguá Gol Do Jaraguá Numa jogada em que Na minha opinião Foi falta não marcado da arbitragem A equipe do Jaraguá que não tem nada a ver com isso Amplia o placar aí 2 a 1 pra equipe visitante, Alexandre É, né, a falta, a bola ali que acabou não sendo falta O Diego Belen tentou, né Ficar, fazer a proteção, né Mas arriscou também, né E aí correu o perigo Foi derrubado, o juiz não deu a falta E na bola por cima O Jaraguá abre 2 a 1 Agora faltando apenas 50 segundos Um ótimo placar pro Jaraguá Vamos ver se vem a jogada ensaiada ainda da equipe do Pato Paule Que trabalha muito bem essa bola É a hora de entrar, de encaixar, né Aquela bola ensaiada pra fazer o gol do empate, Renan A gente lembra também o jogo contra o Camorão, né Uma situação parecida O Pato conseguiu o empate aí nos últimos Nos últimos segundos E aí vem o Jaraguá com o Pesca E tentou a jogada, Filipinho Tirou o Filipinho, bateu pro gol Gol Do Jaraguá Igor Mota aí, número 7 Balançando a rede novamente aí da equipe do Jaraguá Agora ampliou a vantagem Jaraguá 3 a 1 em cima do Pato, Alexandre Rett Agora foi erro total do Filipinho, né Essa bola tem que tirar Tentou brincar ali dentro da área Não pode, tem que dar o bico Mesmo faltando pouco tempo Pra acabar o jogo Tinha que ter tirado dali Deixou a bola sobrando E agora concreta a vitória do Jaraguá Aqui em Pato Branco O Jaraguá tem 3 O Pato Futsal tem 1, Renan No one will go 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 No one will go